Crianças de uma creche recebem cartas semanais de amigos ocultos e a amizade cresce em oito semanas. Que impacto essa troca de correspondência pode ter na vida desses voluntários? E as crianças? O que elas escrevem? O que elas querem saber? Veja no último bloco do nosso programa. Vimos no bloco anterior como funciona a contratação do trabalhador voluntário. E o que isso significa para o currículo de jovens, estudantes e até profissionais formados. Mas há uma parte emocional que sofre o impacto desse trabalho, sem receber salário. Qual é a recompensa de se trabalhar com crianças carentes ou com idosos? E como encontrar a vaga certa para a pessoa certa? Para responder a essa pergunta, visitamos uma entidade que funciona para garimpar vagas e candidatos. A rede já se define pelo nome, Atados. É isso mesmo. Como se todos estivessem unidos. Mas como funciona o projeto? O Atados é uma rede social de voluntariado. Então as instituições se cadastram no Atados e após elas se cadastrarem, a gente faz uma visita na instituição, conhece o projeto e tenta potencializar o trabalho deles a partir do trabalho voluntário. Então eles cadastram o que eles precisam, em que eles precisam de ajuda de acordo com a causa, com as habilidades. E os voluntários, a gente já tem um mailing de voluntários, a gente disponibiliza as vagas e eles se cadastram nas vagas. Então nós somos a ponte entre essas organizações e os voluntários. Mas será que existe muita gente cadastrada nesse portal? Em todo o Brasil nós temos mais de 50 mil pessoas cadastradas no Atados. Professora Débora Barém é voluntária no atendimento de alguns idosos no Distrito Federal. A lista de interesses da ONG Atados coincide com outra lista, dos grupos mais vulneráveis no mundo todo. Entre as pessoas que correm risco pelo mundo, Débora destaca os idosos. Ao longo do tempo e com famílias menores, diminuíram os cuidados aos mais velhos. A solidão de avós é uma ameaça constante. Você parar para pensar que nós estamos numa sociedade que vem envelhecendo, já estamos maduros, e que não se tem política alguma para esse indivíduo que antes, na época dos meus pais e avós, eram oito filhos cuidando de um pai e mãe. Hoje você tem famílias de um, no máximo dois filhos tendo que cuidar de pessoas idosas. E você não tem política nenhuma em relação a isso. Quando você traz algum tipo de trabalho do terceiro setor, que pelo menos mostra a sociedade como um ponto, como um foco de atenção, de que aquilo é algo que tem que ser visto e que as pessoas começam a trabalhar com isso, que a solidão da velhice hoje é uma das coisas mais tristes que nós também podemos ver, você vê o quanto isso é importante. Não adianta nós sermos utópicos que o Estado não está ainda preparado para atendê-los. Para a pesquisadora e administradora de empresas, o Brasil está em um dos últimos lugares no ranking de cooperação voluntária. Mas esse trabalho estimula a cidadania? Civiliza. Eu acho que nós, Brasil, nós estamos ainda bastante distantes do que alguns países, por exemplo, da Europa, fazem, em relação a essa disponibilidade humana para outro ser humano. O trabalho voluntário é uma prática global, mas é uma prática bastante diferenciada entre os países. Quanto mais rico, afluente e desenvolvido o país, mais prática de voluntariado ele tem. Então, países como os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tem uma atividade voluntária, voluntarista, muito maior do que países mais pobres, países de desenvolvimento. Praticar a humanidade, correr para ajudar quem precisa. É isso que anima o trabalho voluntário. A gestora da ONG Atados fala de um projeto infantil especial, o Carta e Livro. É um projeto que incentiva a leitura e a alfabetização das crianças. As crianças ficam oito semanas trocando cartas com voluntários. E ao fim dessas oito semanas, eles se encontram presencialmente pela primeira vez e o voluntário leva um livro de acordo com o interesse que a criança demonstrou. Então, ele incentiva a criança a criar o gosto e o apego pela leitura e pela escrita. Pedagoga formada, Milena fala dos resultados. A resposta é incrível, é um impacto real. A gente vê que a criança começa não querendo escrever muito, acha chato, e no final elas escrevem cartas enormes e estão super empolgadas. Então, é um projeto que a gente vê o impacto bem claramente. É o meu projeto preferido. Quer ver uma amostra do Carta e Leitura? Ficou curioso para saber o que a criança escreve? O que ela pergunta? Conta, Milena. Elas perguntam sobre família, sobre a religião, se tem tatuagem, se tem piercing, a cor do cabelo. Elas ficam muito ansiosas e curiosas até o dia do encontro para saber como que a pessoa é. Então, eles perguntam muito da aparência física, perguntam se tem cachorro, eles fazem as perguntas mais variadas. A gestora da ONG ainda mantém contato com as crianças mesmo após o período de oito semanas. A experiência é profunda. Adivinhe como as crianças chamam a pedagoga Milena Mello. Toda semana quando eu chegava, eles me enlouqueciam correndo. Ah, tia das cartas, cadê a minha carta? Então, assim, é muito realizador, assim. Você se sente, não tem nem palavra para dizer o quão bem você se sente. No dia que encerrou o projeto, eu chorei bastante e foi... Mas hoje eu já estou mais tranquila. Esse é Lucas Apalá. Ele ajudava a escrever cartas para uma criança em situação de risco social. Vamos descobrir como ele fez esse trabalho e o que aconteceu no dia do contato pessoal. Eu estava nervoso na hora de ir lá, sabe? Eu fiquei nervoso. Por que? Eu... Eu já sabia que ele era meio tímido, então eu fiquei com medo um pouco na hora de chegar lá e eu meio que travar também. Você também é tímido. Eu sou um pouco tímido, isso. Então eu fiquei com medo de chegar na hora, eu travar, ele travar e ficar aquele silêncio meio constrangedor, assim, tudo. Mas, na verdade, foi bem tranquilo. E a gente chegou lá e aí eu fui lá, a Milena me levou até ele e aí falou, ah, esse daqui é o Lucas, o seu amigo da cartinha e tudo. E aí ele me deu um abraço. Direto? Direto, assim, ele não falou nada. Qual a idade dele? Ele tinha sete anos. Sete anos. E aí ele me deu um abraço. E aí eu já... Acho que o abraço meio que me deixou mais confortável pra conversar com ele, sabe? Sim. Então, e aí eu perguntei... Aí antes de entregar o livro eu conversei um pouco com ele. Falei, pô, e aí como estão as coisas? Como você tá e tudo, sabe? Aí eu fui meio que conversando os assuntos que a gente conversou na carta. Ele ia se mudar depois de um tempo. Então eu perguntei, pô, como é que estavam as coisas? Como é que estava a mudança? Tudo assim. Aí o assunto foi meio que fluindo depois. Fui mais tranquilo, assim. Vamos ouvir agora trechos de cartas. Quero te conhecer. Gostei da foto do gato. São lindas. Beijos. Oi, Rafael. Eu tenho duas cachorras. Elas chamam... Lara e Mel. Você gosta de jogar futebol? Qual é o seu time? E você vai me dar de aniversário um abraço? Bom, o Repórter Justiça fica por aqui. Você pode rever este e outros programas na página da TV Justiça. tvjustiça.jus.br Até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto